Quando você ouve a palavra ciganos, a imagem que vem à sua mente é aquela de pessoas tocando violino e dançando ao redor de uma fogueira ou tocando violão sob a luz da lua, com mulheres belas e saias coloridas rodando ao entorno da fogueira? Então esse vídeo é feito para você. Vem com a gente! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicholas Amanushi e hoje vamos falar sobre estereótipo cigano. É, muita gente me pergunta qual a diferença do preconceito para o estereótipo e é fácil de entender. Como o nome já diz, como a própria palavra já revela, é uma ideia preconcebida, é um pensamento preconcebido. Geralmente não é fundamentado na verdade e sim embasado em alguém me disse, eu ouvi dizer e aí a pessoa aceita aquele preconceito como algo verdadeiro e passa a difundir, enfim, como mais um preconceituoso passa a difundir aquela informação errada. Já o estereótipo está ligado à imagem. Então o estereótipo cigano é uma imagem errônea que se formou ou que foi formada pelos não-ciganos a respeito do que seja ser cigano. Esse tipo de concepção errônea às vezes faz as pessoas terem a ideia completamente errada a respeito do que seja a vida cigana. É, imaginam que a vida cigana é uma vida muito tranquila, cheia de música, de risos, de alegria e de pouco trabalho, quando na realidade não é assim. E é justamente por esse motivo que hoje vamos tratar desse tema, ou seja, vamos mostrar como é a vida de dois grupos ciganos na Hungria. Ciganos que nascem na Hungria podem ser chamados de ciganos romungros, porque a união da palavra rom, que significa cigano, mais húngaro, então geralmente são denominados de romungros, rom, húngaros, vira romungros, certo? Então hoje nós vamos conhecer, justamente para quebrar o estereótipo, vamos conhecer a verdade, a realidade de duas comunidades que vivem na Hungria. E um detalhe importante, ciganos que vivem na Hungria, além de lidarem com a discriminação social, com o preconceito social e com o estereótipo, também lidam, infelizmente, com a segregação total por parte do próprio governo, que é um governo de extrema direita e que apoia movimentos como o neonazismo. Muitos ciganos, infelizmente, têm morrido por ataques de neonazistas na Hungria, como ciganos também são, infelizmente, estupradas e mortas pelos ataques neonazistas. Então, vocês vão conhecer a dura realidade de dois grupos ciganos dentro da Hungria. A área de Bodoa, que foi habitada por ciganos durante séculos, é uma área que costuma inundar. 800 pessoas da etnia cigana vivem em 124 casas nessa planície de inundação. A área poderia e deveria ser protegida pelo governo municipal da região, mas, infelizmente, por se tratar de ciganos, o governo lava as mãos e relega essas vidas à sorte e proteção do Criador. E no ano de 2009, que é justamente o vídeo que vocês vão ver, os ciganos dessa região tiveram que evacuar a área duas vezes por conta de inundações. E, óbvio, perderam tudo, na realidade, tudo o pouco que possuíam. Mas melhor do que falar a respeito é assistir a essa situação. Vamos ver o que nos diz de lona nesse vídeo. Mindenki fél, aki itt lakik. Félünk az esőtől, a vihartól, mindentől. Gyerdek, 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 gyerdek. Nem kívánok mást az élettől. Azt, hogy ne legyen már többet víz ezen a területen. Szemlátomást láttam, hogy jön a víz fölfelé, jön fölfelé. Több mint egy hét igaz bent a víz. Két hét után visszajöttünk, e com muito maiorfaried e faltava de fazer isso, um instantes. O tipo de barulho, estava totalmente a paladinho. Porque as pessoas, eles ficavam, para o marcar a pão. É o meu nome e as duas duas estão lá novas. Mas quando a pão foi, o palo dose a paladinho de vocês, e não precisamos de um lugar, e isso vai virar. Apenas vezes a gente vai virar. Isso vem virar. Quando foram lá, eles estavam no lugar, eles estavam no lugar, então eles estavam no lugar, e eles estavam no lugar, assim que estão, eles estavam no lugar, para um lugar mais. porque aqui não é muito mais saudável, não é muito saudável, nós estamos aqui, porque nós estamos aqui, porque nós estamos aqui, que nós estamos aqui, a gente está aqui, então isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil, muito tempo, 5 anos, e aí nós vamos esperar. Porque se isso se está se formando, como os trabalhadores dizem, não vai ter mais de problema. Eu não quero saber mais de fato de mim, mas eu não vou para ninguém para ninguém. Então não falei ninguém para ninguém para a casa. Todo mundo vem para ninguém, se está no lugar, se está no lugar, se está no lugar, se está no lugar, se está no lugar. Nós conseguimos, mas não sei. Nós sabemos que devemos começar com essas coisas. Aqui tem 15 habitantes, onde disse a estatística, que essa situação não pode morar. Agora, o que o próximo passo é, que o que precisamos de bontar, isso é muito dinheiro. Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui está o lugar, onde devemos chegar. Isso é o lugar, não há mais. Não há mais. Não há mais. Isso é o lugar. Essa é o lugar. Isso é. Não sei, mais enquanto, que precisa ficar aqui. Porque mesmo uma coisa de uma área, provavelmente não tem as coisas. A casa está no lugar, e ainda está o lugar. A direita é autônoma. Muito triste essa situação, concorda? Aí, esse já é um primeiro contraponto a respeito do estereótipo, certo? Então, nesse vídeo, vocês viram que a vida do cigano, no caso aí da Hungria, não tem nada a ver com aquele estereótipo de vida feliz, dançando ao redor da fogueira, tocando violinos e violões. É uma vida muito dura. E é justamente mostrando essa verdade que a gente combate os estereótipos que não ajudam em nada a questão cigana no Brasil e no mundo. Está gostando? Então, taca o dedão lá no like. É, por gentileza, nos ajude. É dessa forma, se você der um like, se você compartilhar esse conteúdo com seus amigos, se você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar, você estará nos ajudando. E dessa forma, nós poderemos continuar colocando um conteúdo cultural e histórico a respeito dos grupos ciganos do Brasil e do mundo. Agora vamos ver um pouco da vida de Benedek, um artista renomado, um músico renomado mundialmente, que tocou nas melhores salas de concerto do mundo. E ele, humildemente, tem orgulho de ser pertencente da etnia cigana, de auxiliar e servir aos outros ciganos. E faz isso ao liderar uma pequena congregação na região onde mora. Segundo o seu relato, ele se esforça para ensinar e manter a tradição cigana dentro da sua comunidade. E, utilizando a música, ele também luta contra o preconceito, contra o estereótipo e a discriminação social. Veja o que ele diz. Csík Benedek vagyok, előadó művész. A gyerekkorom óta zenét tanultam, én cigány vagyok. És azért büszkélkedem ebben, mert a mi népcsoportunknak, a mi fajunknak is vannak olyan pozitív értékeink, olyan nagyszerű dolgaink, ami bizony más népektől irítségre méltó ez. Ilyen például az ének, zene, tánc, szólás, mondás Magyarországon, hogy a cigányok már hegedűvel születnek, meg hangszerrel. Tehát valóban van ebben valami, mert hát rendkívül tehetséges nép. Főleg gyerekkorom óta úgy vagyok evel a kérdéssel, hogy cigány-cigány. Én teljesen mindegy, hogy Beás vagy Lovári, vagy Olá cigány, vagy Muzsikusz cigány. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége van Jézus Krisztusra. Boldog ember tudsz lenni. Annak ellenére, hogy van probléma, hogy van betegség, hogy van szegénység, van félelem, van győdvelet, de figyelj innen, mindezt a félelmet, mindezt a győdvelmet egyetlen egyetlen egyetlenül gondolom szeretni. Lelkész vagyok, az pedig abban mutatkozik meg, hogy van egy karomák, és bizony először nagyon sok sebet kell ahhoz az úrnak beforrasztani a szívükbe, a lelkükbe, az egész helyzetük kapcsán. Elsősorban mi ebbe szeretnénk segítséget nyújtani, hogy felismerjék mindenféleképpen azt, hogy van lehetőség arra, hogy igenis a teljes felemelkedésre, a teljes örömre, boldogságra. Zene A Húgódikus A Húgódikus Bem, agora que você viu dois depoimentos, né, de ciganos da Hungria, e viu que o estereótipo de ciganos ao redor de uma fogueira, rodando saia, enfim, festas, é pura ilusão, e que não colabora em nada para a manutenção da cultura cigana, Pois é somente através da verdade que o preconceito e o estereótipo serão combatidos. Somente através, infelizmente, da dura verdade, da dura realidade, é que nós destruiremos o muro que nos separa de todos os demais na sociedade. E esse muro é um muro invisível. É, ele é construído com tijolos de preconceito, outro tijolo de estereótipo e assim por diante, de discriminação. Então, para derrubarmos esse muro apenas a verdade, guarde bem isso que eu vou dizer. Quando optamos por abandonar rótulos e preconceitos, começamos a reconhecer as pessoas na sua singularidade, ou seja, na sua essência. E entendemos que, dessa forma, cada qual pode contribuir à sua maneira, significativamente, para um mundo melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima sexta. Tchau. Tchau. Tchau.